Sacra, mas está instalado na igreja de Santa Rita construída em Uberaba no ano de 1854 e tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional em 1939 tem um acervo rico em peças barrocas dos séculos 18, 19 e 20 conta a história da igreja católica na região muitas peças são provenientes de doações da cúria metropolitana sobressaindo-se as sessões de vestes sacras estandartes de processões, paramentos alfaias, imagens e imobiliário um dos exemplos de seu valioso acervo é o conjunto de casula feito com tecido bordado com linha e fios de ouro proveniente da França em 1909 dentre as peças do acervo está a escultura em madeira policromada de Santa Rita de Cárcia ou Santa Rita das Causas Impossíveis para os mais devotos sendo a única imagem que restou na capelinha original hervida pelo advogado Cândido Justiniano Dalira Gama em 1854 para a segunda obliteração convidamos o artista plástico e diretor do Museu de Arte Sacra de Uberaba Hélio Ademir Siqueira e diretor do Acre de Uberaba Obrigado.